Seis presos na 17ª fase da Operação Lava Jato foram transferidos nesta tarde de São Paulo para Curitiba. A repórter Carla Rodeiro está lá na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo e tem outras informações. Olá, Carla. Oi, Rodolfo. Olha, a Polícia Federal, então, nesta nova etapa da Operação Lava Jato, cumpriu 40 mandados judiciais entre prisões preventivas e temporárias e também a apreensão de documentos e computadores em São Paulo, no Rio e no Distrito Federal. Bem, os seis investigados que foram presos em São Paulo, na capital e no interior, deixaram aqui a sede da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das três e meia da tarde. Eles embarcaram numa van que os levou até o aeroporto de Guarulhos. Todos estavam sem algemas. No aeroporto de Guarulhos, eles embarcaram, então, num avião da Polícia Federal, que trazia outros presos também com destino à Curitiba. Bem, entre os presos em São Paulo estão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, que é irmão e sócio do ex-ministro José Dirceu. Ele foi preso em Ribeirão Preto. Também o ex-assessor de Dirceu, Roberto Marques, e o lobista, Fernando de Moura. É com vocês no estúdio. Obrigado.